Fala aí galera, beleza? Canal Projeto de Caro Brasil, mais uma vez aí pra vocês Primeiramente, eu gostaria de convidar você que não é inscrito ainda Que inscreva-se no canal Que aí você vai poder acompanhar todos os vídeos aí Quando for lançado você já vai estar sabendo aí E não esqueça também de deixar o seu like Bom, hoje o vídeo é sobre esse Voyage Um Voyage 1982 Bom, esse Voyage aí ele estava pelo menos uns dois anos parado E vamos tentar fazer ele funcionar Assista o vídeo e descubra se ele funcionou É ele que chega trazendo os bons tempos de volta A alegria chegou para ficar Volkswagen Voyage E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai alimentando Vai devagarinho Vai acelerar um pouquinho 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 E aí galera, primeiro eu rolei então com o Voyagezinho, depois de estar dois anos parado, tá falhando um pouquinho. Mas tá funcionando, tá andando, o levador não quis funcionar aí, tá chovendo, mas não tem problema.